Regininha Poltergast na época significou muito, porque eu quando comecei a gente tinha que fazer um nome artístico para poder trabalhar, para ficar famosa, conhecida, fazer o nome, para fazer os trabalhos como modelo, para estar na mídia, para poder ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Depois esse nome começou a ser um peso, porque começou a vir o lado negativo do Poltergast, que quer dizer espíritos brincalhões, e começou a atrair coisas negativas para mim. Eu gastei meu dinheiro todo, não soube usar o dinheiro, mas eu nunca estava satisfeita, eu nunca ficava feliz com nada que eu tivesse. Frequentei centros espíritas, várias linhas diferentes, cheguei a colocar roupa, trabalhei em centro de umbando e tudo, mas nunca me encontrei, eu sentia que cada vez eu ficava mais perturbada. Eu não me arrependo de nada, eu não vou fingir, chegar e falar, ah, eu me arrependo de tudo que eu fiz, agora eu sou outra pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa, entendeu? Só que eu simplesmente, eu não vou mais usar uma personagem, eu sinto falta da Regina. Agora que eu estou convertida, eu não vou usar mais o Poltergast, quem quiser me contratar para algum evento de Deus, é Regina de Oliveira. Obrigada.